Boa, boa, rapaziada As entregas do X-Tran, filho Lavei a ****, mano, tá como? Sem freio nenhum ainda Olha, mano Aí eu tenho que ficar apertado nos freios, mano Tá apertado no freio E acelerando, tá ligado? Ó, tá chegando já, tá? Reserva piscando Eita, pobre eu, olha lá Eita, pobre eu, olha lá Eita, pobre eu, olha lá Vamos achar Mano, e aí, imaginei como que tá, rapaziada Fala pra mim Ó, o freio tá Tá voltando X-Tran Mano, lá veio a bicha X-Cavala Vamos ver se o freio de trás tá, um Deixa eu ver Ó Entendeu, né? Frio ficou assim, filho Agora é a hora que começa a brincadeira Fechou na sombra a noite, hein, rapaziada Ô Nossa, tem logo um radarzão Mostra aqui, ó Radar? Parece que nenhum outro Toca ali, ó Contra Só marcha Na bichona aí, ó Chave bem Tchau 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 Olha o lugar, hein? Sobe e cuida para o auto! Se retrovisou a porta aqui, não dá para ver que está na maldade, né, mano? Mas na fé de Deus aí, ó. É só um macho, pessoal. Coloquei 5K de gás. Mano, é. Chama a atenção de todo mundo, cara. E aí, rapaziada? Já já eu volto com a próxima entrega aí, hein? É nóis. X-Trembo por causa disso aqui, ó. Entendeu, né, fio? Até a próxima entrega, seus loucos! Mais uma entreguinha, rapa. Nossa, eu não acredito, mano, que eu perdi a comanda. Será? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Mano, a rua é essa! Eu acho que não voou nada, não, espero. Ixi! Nem é, mano. Essa merda! Vou falar pra pegar, rapaziada! E aí E aí E aí E aí Número 34 Esse aqui, opa, passou 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 aqui Eita Passou aqui Ai, pai Puxa, não decola, fio Dá um grauzinho aqui, então Cês gostam de um grau, né? Então toma Calada? Vai Opa Não grita Deseta, rapaziada Mano, não sei se tá ficando da hora aí, ó Se cês tiverem gostando dos videojão aí, ó Comenta aí, mano Deixa um like, senão, mano, não vou saber, tá ligado, rapaziada? Pra não ficar postando mais Medo Ixi, Maria Essa rua pra dar um grau é como? Então toma Ai, pai, para Opa Opa Só rádio, então Mano Mano Então Esse videojão aqui, ó É mais pra Vocês verem Ficou da hora, não ficou aí, ó Ficou da hora, não ficou Qualidade da imagem, entendeu? Então toma Parada Cês gostam, né? Seus loucos Eita Quase que eu não consegui passar no cantinho da lombada, hein? É de lombada que cês gostam, né? Então toma Então toma Ficou 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 da décola Desentroga Mané Mano Deixa muito like nesse vídeo, hein, rapaziada Se vocês gostavam Tá trazendo mais conteúdo assim, hein? E é isso, seus loucos Tô ficando por aqui E é nóis Vielo na coma É nóis, seus loucos Deixa o like aí, ó Comenta Se inscreve E é nóis Tamo junto E é nóis 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 E é nóis